E aí pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam muito bem. Hoje estamos aqui para trazer mais um vídeo de mercado da bola para vocês. Um vídeo curto, dinâmico, e eu espero que vocês curtam. Apesar do vídeo ser curto, tem muita informação bacana. E antes de mais nada, não esqueça de deixar aquele likezão no vídeo e também se inscrever no nosso canal. Beleza rapaziada? Basicamente é isso, não deixa, não pula isso, não deixa de deixar o seu like no caso. E basicamente era isso. Vamos embora para as notícias, começando a falar sobre Neymar Júnior. Jornalista afirma que Neymar pode ser emprestado para clube brasileiro. Tenho essa informação faz tempo. Neymar pode voltar ao futebol brasileiro nesta janela. Segundo informações de Felipe Takashi, o Neymar pode fechar um contrato de empréstimo com o Santos, o clube que o revelou para o futebol. Tenho essa informação há algum tempo, mas vou compartilhar com os amigos. Caso ele aceite alguma oferta de clube árabe, como o Al-Hilal ou a Ueda, o jogador e a sua equipe esturam a possibilidade de incluir uma cláusula de empréstimo para o Santos. Isso mesmo, o atleta tem o desejo de voltar, informou o Felipe. Ele ainda completou, o desejo de voltar ao Santos é 100% do próprio Ney. Isso deve ficar claro. Neymar é criado o Santos e teve um grande sucesso no clube, conquistando uma Libertadores e também uma Copa do Brasil. Acho que quem acompanhou o Neymar jogando aqui no futebol brasileiro sabe que... Ele foi muito absurdo, sabe o quão absurdo ele foi aqui no Campeonato Brasileiro. O cara, na minha opinião, foi o jogador que mais bem jogou aqui em território brasileiro. Vocês vão falar que teve o Ronaldo Fenômeno, que teve o Ronaldinho, mas o cara que fez magia acontecer dentro dos campos do futebol brasileiro nos últimos anos foi Neymar Júnior. E é isso daí, rapaziada. Vamos falar de Real Madrid agora, que tem acordo verbal com o goleiro destaque da Copa do Mundo. E o goleiro é ele mesmo, o Bono, que jogou a Copa do Mundo pela seleção de Marrocos. Destaque da Copa, no Catar, o Bono joga atualmente pelo Sevilha e tem tudo para acertar com o Real Madrid. As conversas estão em aberto e Bono já se acertou diretamente com o Real. A negociação andou muito bem essa semana, fazendo com que o goleiro acertasse com a equipe. Vale lembrar, rapaziada, que quem não sabe, o Courtois se machucou e vai ficar fora dessa próxima temporada inteirinha. E justamente por isso, o Real Madrid precisa de um substituto à altura. Realmente, eu acho que o Bono pode dar conta do recado, com certeza. Existem outros goleiros especulados, como o DG, mas aparentemente o que está mais próximo é realmente o goleiro marroquino Bono. E para finalizar o vídeo, vamos falar de Juan Mata, que está na mira do Vasco da Gama para assumir a camisa 10. O meio-campista espanhol de 35 anos está atualmente sem clube. O Vasco da Gama ainda não desistiu de ter um jogador de peso nessa temporada. E mesmo com a janela fechada, busca reforços para comandar a equipe. Em conversa informal com o jornal, nesta sexta-feira, dia 11, o executivo Paulo Bax diz que o clube negocia com um nome enorme do futebol mundial. Vale lembrar que os clubes brasileiros só podem contratar jogadores que estejam livres no mercado, ou seja, que estejam sem clube. E é o caso realmente do Juan Mata. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre essa possível contratação. Vocês acham que pode ser viável ou não para o Vasco da Gama? Acho que pode ser sim uma excelente contratação, se ele vier 100% com certeza vai ajudar muito. O estilo de jogo dele é bem parecido com o estilo de jogo do Nenê. Então eu acho que vai se encaixar sim com a camisa 10 do Vasco da Gama. Basicamente era isso rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo, que tenham gostado. Um vídeo curto, eu sei, vocês preferem as vezes um vídeo um pouquinho mais longo, com mais notícias. Mas foi o que deu para trazer hoje, beleza? Um grande abraço e eu fui. Um grande abraço e eu fui.